Em São Paulo a gente tem, como em qualquer grande cidade, problemas enormes, estruturais, que exigem grandes investimentos, mas também tem as coisas pequenas que levam o cidadão à loucura. E esse foi um dos erros do Kassab nessa administração. Não dá atenção devida a essas pequenas coisas das quais uma subprefeitura se encarrega, por exemplo. Mas não é de subprefeitura que eu vou falar agora, não. Sexta, quinta-feira, eu estava indo para a central de triagem lá na Leopoldina, de moto, e aí tem um lugar que tem uma conversão à esquerda com o semáforo, e o semáforo ficou fechado muito tempo, sem motivo, sem razão, não tinha uma faixa de pedestre, não tinha nada. Demorou tanto que as pessoas começaram a buzinar e querer passar, achando que o farol estava quebrado. Aí finalmente ele abriu, tá. Aí eu liguei 1188 para avisar que o tempo do semáforo estava errado, pois muito bem. Aí a moça me atendeu e falou assim, ah, é reprogramação semafórica? Falei, é. Ah, não é aqui nesse número. Como assim? Eu não posso comunicar que tem um farol que está demorando demais no número da CT? Não, senhora. Bom, mas você tem como pelo menos registrar, por favor? Tá. É o semáforo. Ah, eu tinha anotado o número do semáforo, tipo F7260. Eu falei, olha, é na rua Barão de não sei o quê. Que número? Não sei o número, é na esquina, no cruzamento, contra a rua, tal. Não, senhora, preciso do número. Mas eu tenho o número do semáforo, não adianta? Não, senhora. Mas então, sei lá, eu sei que no fim ela falou, mas não adianta, senhora, porque não é aqui que registra pedido de reprogramação semafórica. Tá bom, então, onde é que é? A senhora entra no site da CT, no Fale Conosco, ou entra no site da Prefeitura e registra um saque? Putz grila, meu. Eu tenho um telefone, vou falar direto com a CT? Mas na hora de falar de um semáforo que tá demorando demais pra abrir, ou pra, ou, ó, eu já reclamei antes, por causa de um sinal de pedestre que tinha um tempo curtíssimo. Ah, mas é verdade, eu reclamei pelo saque da internet, ou foi pelo Twitter, agora não me lembro. Mas sabe, essas coisinhas que irritam demais, e na boa, só quem vive sabe como é que é. E eu faço questão de pegar fila, de entrar no diacho do site e de ligar pra ver o que funciona e o que não funciona.